Mais um jeitinho que eu gosto de comer o wep, aqui eu vou fazer com ovos mexidos, coloquei dois ovos mexidos, pitadinho de sal, não coloquei óleo, a frigideira minha aqui ela é antiaderente, então a gente vai mexer esses ovos. Em seguida vou colocar presunto e mussarela picadinho e ralado, tem duas fatias de presunto, duas fatias de mussarela, a gente vai estar misturando aí os nossos ovos, mexendo para derreter esse queijo. Em seguida vou colocar aí uma colher de requeijão, a quantidade é desejada, se você quiser colocar mais, coloca. Meu requeijão aqui é sabor cheddar, metade cheddar, metade comum, eu misturo os dois e deixo no potinho separado, que é o jeitinho que eu gosto de comer requeijão. Misturei aí até derreter o nosso queijo, fica uma delícia gente, se quiser colocar mais outra coisa pode ficar à vontade. Aí nossa wep, coloquei ela na frigideira quente, virei dos dois lados e coloquei a metade dos nossos ovos mexidos aí na nossa wep. Gente, eu coloquei a metade porque para mim era muito, tá? Se você quiser colocar tudo em uma só fica à vontade. Espalhei, coloquei a quantidade que eu queria, coloquei umas folhinhas de alface, é gostoso para dar crocância, se quiser colocar tomate também fica à vontade. Não coloquei molho nenhum porque já tem o requeijão aí, virei dos dois lados e aí está prontinho do jeitinho que eu gosto de comer. Claro que eu demorei um pouquinho para tirar foto e filmar, deu uma murchadinha um pouquinho na nossa alface. E esse é o jeitinho que eu faço para tomar meu café.